E aí, o que é que vocês acharam? Foi ótimo, rapaz, tem muita emoção É como eu dizia Roberto Carlos E aí, foi voo com emoção mesmo? Gostou? 180 graus, cara O Nadir fechou os olhos E olha que eu já viajei muito de helicóptero pra ir pra plataforma, eu trabalho lá pra dobrar Mas esse é uma coisa esquecida É! Ficou marcado, ficou marcado Valeu, obrigado